Aplausos Aplausos Essa piscina onde eles estão É onde eles estão em aula Na piscina mais raça É onde eles têm autonomia Onde eles criam autoconfiança E equilíbrio E eles estão à vontade Para aprimorar todas as habilidades Certo? Então vamos iniciar com os professores Os seus primeiros exercícios Que é mais a traguinha Vamos lá? Vamos iniciando Vamos fazer com as farinhas Olha Aplausos 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 Saquei! Ó, vai tudo bem! Poço, outro... Paco! Ei, ei, ei... Oi, oi, oi! Aiii! Quem se tá tão dizendo fofa? Não! Como você tá indo? Você tá tão feliz! A gente vai perceber que, dentro do mesmo nível, a gente tem alianças que mais habitados ou menos habitados, né? Tem alianças que chegam à porta no dia de uma caminhão ou que a gente já consegue já sair, né? Então, a gente percebe a experiência. A nossa metodologia, ela permite o que a gente já bate de forma individualizada. Igual a sala de aula, os alunos não são iguais, né? A nossa pessoa não tem essa atenção pra ficar mais super crítica pra mim. Perdoem a perna, sentindo da força e o ovo, de dentro do interior. Eles precisam estar totalmente adaptados pra colocar os urbores dentro da água, tá? Então, é isso que a gente trabalha com eles, com a raia linda. Vamos estarmos com a raia linda! Uma raia bem bonita! Isso! Nada sorrindo Pra cá, pra cá, pra cá Tá? Lembrando, na área do mundo Sempre o futuro, tá bom? Muito bem Vai ter bastante pra mim, ó Olha lá Esse navio pra dormir É navio dos balas da vida Tá? A primeira vez que a gente tá na piscina A primeira vez que a gente vai fazer A gente vai pegar o algodão A gente vai chorir Então é navio dos balas Ele vai morrer, ele vai morrer Ele vai morrer Ó o pulo 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 Vai, Bibi Vai, Bibi Vai, Bibi Vai, Bibi Sobe ali em cima Sobe ali em cima É pra você subir, Bibi É pra você subir, Bibi Tchau 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 Tchau